M.C. Arconiçê Falei pwk E o mano me dizi Cês inveja também também Traz um problema também também Dinheiro também também Sabor também também Tudo na vida também também Tipo inveja também também Nos tudo no bem pwk Tristeza também também Fica rico antes de um bairro Tipo de sabi mora em Canadá 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 Carapodre mim que gosta de Sôpa mora este em que o fim de mês Esta hacha mese masque-es Mano fundo eze so chinesse Munti deze so chus shanti Feu toch o mangalante Vinho para me beber espumante Cheio de brilho até pensa em diamante Quem é que é mais brabo que mim Parece-me que tem Como compara pato com galinha Só para morir galinha está na moda Diz que tu entende que li Parece-me esta sombra Dinheiro que enxate quem solta aquele bomba Se as casas te romba Faz uma problema também 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 Dinheiro também também Sabora também também Tudo na vida também também Tipo inveja também também Nos tudo no bem baboy Tristeza também também Em mentira se me confaime Por isso Jesus moraну Pois Jesus Novo Jesus Es alles É isso Jesus mora pronounce Sua Financial C ovalança For isso Jesus mora pel beak Pôfsê Lur praim no zapinema Só para cá Tome em casa É tudo É tudo É tudo Son Mar Alice Cama Pega no brito e começa a te comer Mas unido, adivinou-me Se amasquem, põe mais lume E inveja, oh e se eu E se aguentem, eu não me falo a condizê Estentando por tranquilo, mas Bravo, n'excusa, eu vou me bater Orgulho, mamãe, onde é na TV? Ces inveja também te põe Ces odios nunca põe Minha viagem sempre te põe Primeira classe e me cunha mole Nós não problemas também te põe Dinheiro também te põe Sabura também te põe Tudo na vida também te põe Tipo, inveja também te põe Nós tudo no bem põe Tristeza também te põe Gente fica rico antes de um bay Li por ti sabe e mora é canada Li por ti sabe e mora é canada E por di sabi morrer kanal 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 Yo Big Z Ojebikili Inepeya kudusonji